Amigos de todo o Brasil, bem-vindo. Você é o nosso programa O Sul do Sul, dentro do programa Banda Show. Abraço carinhoso e fraterno a todos vocês. Hoje um programa diretamente degramado e muitas atrações pra você. É, teremos aqui o Barbudo Farrista cantando pra gente. Os fogões, hoje o lançamento dos fogões campeiros. Tudo pra você, olha, vale a pena você ficar ligado. Um programa muito especial hoje e a entrevista, né, com o dono aqui desses fogões, dessa fábrica maravilhosa. Fogões campeiros, lançamento hoje aqui no programa Eu Sou do Sul. E também, é claro, a boia campeira. Hoje teremos a paçoca de pinhão sapecado. É, é isso mesmo. Então vale a pena você ficar ligado. E um detalhe, hein, gente. Eu já vou mostrar aqui as imagens. A gente conversou com o nosso amigo Maciel das Facas Serra Grande. E nós teremos, olha, um conjuntinho muito lindo pra presentear a você. Tá bom? Olha só. São quatro facas que nós estaremos sorteando aqui até o final do ano. Faca gaúcha, daquela pra você fazer a lida bem especial de primeira. Só mandar tua mensagem. Quem vai fazer o sorteio vai ser o Maciel. E ele vai entregar pra você a sua faca. Se você ganhar, então mande sua mensagem para os telefones e também para o nosso e-mail que aparece aí no seu vídeo. Isso, gente, amiga. Quero fazer um chamamento todo especial. Doação de sangue. Nos próximos programas teremos um especial. Atenção, é o município de Petrópolis. Todo o Rio de Janeiro mobilizado com essa ideia da doação de sangue. Parabéns, Petrópolis, pela iniciativa de toda a comunidade, pois somente quando se sente muitas vezes um problema é que a gente vai atrás. Então, seja você também um doador de sangue, entre no site www.martinhofrancisco ou ainda o apas.org. É isso mesmo. Você entra, se cadastra e você vai poder salvar vidas, sem dúvida nenhuma. Tá bom, gente, amiga? Então, muitas atrações do programa hoje aqui pra você. Vamos chegando. Os Carreteiros do Espírito Santo cantam aqui no programa. É o Sol do Sul. Tristeza porque você não vai embora E faz esta saudade te acompanhar Tristeza porque você não vai embora E faz esta saudade te acompanhar Tristeza porque você não vai embora E manda felicidade em seu lugar Tristeza vai pra lá Saudade vai também Vem felicidade e traz de volta o meu bem Vem felicidade e traz de volta o meu bem Vem felicidade e traz de volta o meu bem Vem felicidade e traz de volta o meu bem Vem aí, sexta cavalgada da Nevasca FM Em São Joaquim, Santa Catarina De vinte e cinco a vinte e oito de julho No Parque Nacional da Maçã Shows com César Oliveira e Rogério Melo E Luiz Marenco Agora todo mundo pode ter o melhor carro japonês do Brasil Marte 1.0 a partir de trezentos e noventa e nove reais mensais E com mais dezessete reais por mês você leva o Marte 1.6 Versa por apenas quatrocentos e noventa e nove reais por mês com taxa zero Sentra a partir de cinquenta e dois mil cento e noventa reais com taxa zero E Frontier de oitenta e oito mil novecentos e noventa por oitenta e cinco mil novecentos e noventa reais com taxa zero Vem pra Nissan Hidiger em Chapecói, Concórdia Três três meia um zero cinco cinco zero Este é o programa Eu Sou do Sul Dentro do programa Banda Show Nosso abraço fraterno e carinhoso de todos nós gaúchos e também gaúchas Pra você sintonizado aqui no nosso programa E hoje é realmente um programa todo especial Já já tem o quadro Boia Campeira E hoje nos fogões Ha ha, olha Vamos ver se vão aprovar Parece que tem um pinhão aí que andaram fazendo O Berkai, é Eu tô aqui com o seu Fernando Da fábrica de fogões Mas não é só de fogões É lareiras É uma série de artigos Que a gente teve o maior prazer de conhecer hoje aqui Ele é o meu destaque hoje aqui no programa Que você já está vendo algumas imagens aqui Senhor Fernando, vamos conversar bem rapidinho aqui Com todos os milhões de telespectadores Primeiramente, bem-vindo aqui ao nosso programa Mais de três décadas, né O senhor que trabalha nesse ramo Como surgiu essa ideia desse fogão tão maravilhoso Fogão Campeiro, vamos batizar assim Bem-vindo, senhor Fernando É um fogão Campeiro mesmo É, são 34 anos que a gente está trabalhando O fogão surgiu de uma quase brincadeira Com um amigo meu aí Que eu disse que ia mudar o fogão Fazer um pequeno E não um fogão grande Como é que é de tijolo E surgiu isso aí Nesse fogão e está agradando todo mundo Tá certo Tem um outro artigo que é interessante Que hoje que é aquele O pessoal vai no acampamento Não pode mais queimar Como é que ele está chamado? Porque foi inventado hoje e já tem que ir Nem preço não tem É um tripé Não, não tem preço que nós acabamos de montar ele Mas é um tripé Onde tu faz o fogo no chão Hoje tu faz dentro de uma forma E é o mesmo que fosse o tripé de acampamento Vai botando panela, uma, duas Vai colocando panela Vai deixando as outras mais em cima Que tu pode ir deixando aquecendo Tá certo E eu vi que o senhor está inovando também Não só na indústria Mas também na sua loja Com produtos novos Que é o produto esmaltado Que hoje está voltando ao mercado O esmaltado nós já estamos com a grelha Nós temos prato para churrasco Que o acampamento é muito bom Tem as churrasqueiras E estamos aí também com a parreja E tem mais peças Que também não é só para acampamento Como as lareiras Lustres Várias peças Já estamos vendo essas peças aqui na tela Fernando, quem quiser entrar em contato Quem quiser revender Quem quiser comprar Como é que funciona Entra no site Diz o número do telefone O telefone é 54-3286-2911 O site é Ranalute.com.br Tá certo E o seguinte A partir de hoje Seu Fernando Mousa A partir de hoje Quem acessar o site do Martinho Francisco Vai estar lá Um iconezinho Quer comprar esse fogão Quer ver as mercadorias novas Vai estar lá Entra Um link Já bem linkadito Vai entrar Vai entrar direto Pode falar com vocês aqui Para ter Essa relíquia toda especial E tem gente botando até na sala Para que você não vai mais na cozinha A brincadeira foi tão boa Que já estão botando na sala Não sei Tão bonito que é Seu Fernando Um grande abraço Que Deus abençoe E todos os domingos Aqui vai estar curtindo o programa Porque por muito tempo A gente vai ser parceiro Com a fábrica de fogões Ranalute E também É claro Toda essa linha Toda especial aqui para a sua casa É isso Fernando Ok Muito obrigado enquanto Tá certo então Vamos fazer o seguinte Daqui um pouquinho Tem o Berkaya aqui No quadro Boia Campeira Hoje queimamos tudo Rapaz Sapecando pinhão Todo mundo meteu a mão na massa Foi muito gostoso Já já a gente vai curtir o quadro Então Boia Campeira Vamos chamar um dos tiranos Eles que são daqui De pertito É para cantar bonito Aqui no programa Eu Sou do Sul Campeira Campeira São doente Na decorrentes Onde nasceu Alvos das gaitas Cruzam de igueras E aqui na serra Apareceu E o vento do chique Feita dança Que brisa a missa Nas cabriuvas Foi aquecendo Com sua magia As noites frias Devem ter chuva Foi aquecendo Com sua magia As noites frias Devem ter chuva Canção do índio Rezar dançando Num passo branco Mirando a flor Projar com a prenda Nem é preciso Asca um sorriso Pro seu amor Canção do índio Rezar dançando Num passo branco Mirando a flor Projar com a prenda Nem é preciso Basta um sorriso Pro seu amor Te amamei Jeito encerrando Hoje baqueando Destes galvões Fala do campo Fala das águas Ponta das águas Dos corações Por isso eu peço Vamos dançar O teu olhar Vai redizer Se tudo aquilo Tu já esqueceu Ou se sou eu O teu querer Se tudo aquilo Tu já esqueceu Ou se sou eu O teu querer Canção do índio Rezar dançando Num passo branco Mirando a flor Projar com a prenda Nem é preciso Passa um sorriso Pro seu amor Canção do índio Rezar dançando Num passo branco Mirando a flor Projar com a prenda Nem é preciso Passa um sorriso Pro seu amor Pro seu amor Danção do índio Rezar dançando Num passo branco Mirando a flor Projar com a prenda Nem é preciso Passa um sorriso Pro seu amor Facas Serra Grande Mais de 100 anos De tradição Fabricação de facas Artesanais E ferramentas Agrícolas Com detalhes Que fazem a diferença Facas em inox Em carbono E a famosa Faca em Damasco Facas personalizadas Para sua empresa Matéria-prima Exclusiva Fazendo com que Cada peça Seja única Facas Serra Grande Mais que uma faca Uma obra de arte Em Gramado Rio Grande do Sul Se crede alto Uruguai Gente que coopera Cresce O quadro Boia Campeira Dentro do programa Eu Sou do Sul Hoje Um prato totalmente diferente Agradecer mais uma vez aqui Seu Fernando E os fogões Campeiro Lembramos que sempre É um fogão Totalmente 100% Artesanal Bercai bem rapidinho Enquanto a gente está vendo aqui Algumas imagens já E eu já vou servindo aqui Para ver se nós vamos provar A tua boia E eu gostaria que tu falasse Desse prato Que é a base de pinhão Eu sei que é um prato Muito antigo Bem rapidinho Para todos os nossos amigos Telespectadores Bem-vindo Bercai Sabe que o pinhão A legítima paçoca de pinhão É sapecado O pinhão Na grimpa Descascado Socado ao pilão Como vocês estão vendo aí E feito com carne de porco O linguiça cortado à faca Uns nacos de cebola Um pouco de alho miúdo O alho macho Queira botar Frita-se a carne Como o pinhão foi sapecado Na grimpa Ele está cozido Ele está já Prontinho para pôr Frita-se a carne Põe os temperos a gosto Cebola, alho E cebolinha De todo ano É um prato serrano Conservado A sacultura Por a serra gaúcha Que foi mais feliz Que nós missioneiros E conservou os pinhais Aqui de cima da serra E diga-se A paçoca de pinhão Não é só um prato Típico nosso Além das benéficas Ele é rico Em gordura De ômega 3 Tem vitaminas A, B, C e D E é quanto ao colesterol também Esse é a paçoca de pinhão Prato tipicamente serrano Quantos anos tem mais ou menos Esse prato aí, Berkay? Você sabe Nos índios Guarani Há 5 mil anos Dos pinheiros das missões Que terminaram com os pinhais Paraná, Santa Catarina Pelos Guarani também E depois na chegada Do homem branco Então nós passamos Herdemos Essa culinária aí Como herdemos várias Dos índios E passemos Que é um prato De muita sustância Tu come de manhã cedo Com mel Ou com carne de porco Ou com charque E vai para o campo E volta às 4 horas da tarde 5 horas Sem almoçar Sem nada É um café Bagual Mas homem do céu Vamos botar logo na bolsa Família então aqui Para o pessoal ficar 24 horas Por dia trabalhando É isso? Brincadeira Mas realmente é muito Vamos fazer o seguinte aqui Rafa Vamos experimentar Só para lembrar Que todo o quadro Que a gente está fazendo Aqui no Boa Campeira Sempre é um gentil O oferecimento Então Dos fogões Campeiros Artesanais Né? Desse grande amigo da gente É a fábrica Ranaluti É Cusita Fiole de Dio Vamos ver se aprovamos Esse quadro aqui No programa Eu Sou do Sul Aqui de Gramado Vamos ver se aprovamos Na vida eu quero ser feliz Realizar meus sonhos Ter tranquilidade A qualidade que eu sempre quis Seja no campo ou então na cidade Quero um porto seguro Onde eu possa ficar Quero um porto bueno Bons imóveis pra negociar Porto bueno Em São Francisco de Palma 54-3244-3200 Voltamos com o nosso programa Eu Sou do Sul E sem dúvida nenhuma É nosso coração Este coração cheio de emoção Depois de um Vamos dizer assim Né? Barbudo Ariste Este palavreado Todo especial Pois eu com toda a humildade Desde que começamos O nosso programa Eu pedia para que cada um Para que cada gaúcho Para que cada gaúcha Pudesse dar a sua contribuição Para que nós pudéssemos De uma maneira tão forte Preservar a cultura De nosso povo Eu não falo só do povo gaúcho Eu falo de todos os povos Porque povo sem cultura Povo sem história Povo sem vida E o nosso gaúcho Nós gaúchos Nós brasileiros Temos história Mas devemos sim Preservá-la Com toda a firmeza Com toda a garra Acima de tudo É o que queremos Este é o nosso legado Esta é a nossa mensagem Para que Você criança Você jovem Se espelhe naquele Que tem experiência Para que você possa Passar essa experiência Para aqueles que virão Depois de você Vamos encerrar O nosso programa Dizendo que foi um privilégio Estar na companhia de vocês Chamando aqui O barbufarrista E esse Vai Olha rapaz Matou a pala aqui Então vamos lá Milonga para um antroto E é desse jeito Vamos lá Milongas para temblar Se o coração Desse assim E sempre vem mais bonito Se criada com amor E assim sempre este cantor Se torna louco de audaz Nesta milonga que faz Dedicada para uma flor É quem diria que aprende De mim merecesse tanto Menguice de tal engão Que vai queimando a retina Qualquer fiel se fascina Do coração com a chave Cometendo erro grave Tornar-se escravo da China Deus permita que ela entenda O poeta desafinado Neste cantar milongueado Criado em sua homenagem E faça desta mensagem Relíquio recordação O clamor de um peito de piada Na mais sincera Na mais sincera linguagem Chinooka Chinooka aceite a milongue Que pra te fiz com carinho Deus ilumine o caminho Na tua estrada da vida Se fostes a escolhida Pra ganhar este presente É por seres a nascente De uma paixão desmedida Vamos encerrar